O estilo Kuduro é um estilo que impulsionou muito na cultura angolana Mas não é dado o valor que tem que ser dado Então eu tenho aqui pra vos dizer Que nem sempre fazer o bem faz bem Então anda bem Vamos recordar só um pouco naqueles que nos fizeram dançar Eu me lembro daquele tempo, turma, tome a bater com o minguido Mudamos com a dança do quadro, ali o ponto linda E só pedia sangue, tudo é migrado e papá Também me espetou a dançar com aquele toque do chubila Você quem que não tirou pilha, prende aquele toque o admono Não competa porque se fosse que, grandes tempos para sucesso Naquele tempo também, nos maneira muito sucesso Vagabanda com Pernambuco, os galuga com humilidade Era um sucesso de verdade, ali não dependia da idade Porque também o GG já batia Naquele tempo também, nos maneira muita alegria Naquele tempo também, nos maneira muita alegria Noite em dia e afofandou, me diz ainda quem é a rainha Daí eu preso e grande cantora, bronca lixa com sabalou Mas por que que você se abalhou? E a tindica ainda só dançava, em companhia da sua equipe Vagabanda com a educa agressiva, estilo Kuduro Fus Precisa Onde que anda a moça direita que lhe chama o Dama Ludmila E no decorrer do tempo, viu também da mãe ignorante Com o som gradido e com o Rolono Só que toda a coisa acabou E a fome que nos apertou Todos nós ficamos no chão Dança-me-ver ou não? DJ Kastroi, pro mal Agradecimentos vão! Empresário doutor Senhora salada Mano negra Projeto sintoma Paciência O papá Gumastor General Chegue Surpresa imagem Pertala pro Vaca, tô contigo Cobradinha, vou fiana Teimosinho Mamidinho Extremo 4 Pista Adeus, sonador Papoite e Sasa Peter S É o piloto Boto e palavra Barboa Bora, é noxo DJ Kastroi, pro mal JZ, not drink É o DJ Tep, mano Mamidinho Madrid Mãe, Mãe, Mãe.